E aí 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 Tá bom já, né? Pagou o dia, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí Deixa levar ele Ó Gente, que tá brigando O Miguel tira a prender a brigar É filho, arga a vara e a baixa é ela Se você for brigar não baixa No data de a 0 no mais Aí A parede é nenhum peixe Filha, a vara sempre for com uma erguida Aí ó É a mesma coisa Gente Aí arga a vara, arga a vara Aô! Piau! Salve, Piau! Para colher mais é o preto embaixo e para o patrinho. Ui! Chama de trás, amor. Deixa eu levar ele para ir. Eu quero ir para lá. Não, erga, 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 erga! Não, erga, erga, erga! É para ver o rabo dele. Patinho. Olha o jeito que está brigando. O Miguel está aprendendo a brincar. É, filho. Erga, 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 erga. Erga, erga, erga. Aê! Não dá nada ao verdinho, Matheus. Eu também aqui, ó. É, pegou o verdinho. Pegou o verdinho. Pegou o verdinho. Agora sim eu tirei o dedão, Pat. Amiga, para a pessoa. Não, é tamba. Fala, Miguel. É, rapaziada. Peguei um verdinho. Vamos soltar, filha. Vamos soltar. Presenta. Vou pegar aqui todo improvável. Até agora. Buscar bilho ao redone. Padre面 para tornar maisingtão. Vamos soltar.